Essa é a porta de entrada para a sala de oração de Jerusalém. A porta de entrada, aqui é a autorização para funcionamento, aqui a entrada, aqui tem um teclado, aqui tem banco, a luz, as paredes, são 80 centímetros de grossura, as paredes são 80 centímetros de grossura, dá uma olhada nisso, a grossura da parede, assim, essa casa deve ter mais ou menos 2 mil anos, por aí, aqui, dá uma olhada o teto dela como que é, redondo, de pedra pura, pedra bruta, aqui está os bancos, aqui está a caixa de coletas, se quiser mandar a coleta, pode mandar a coleta de bastante, a caixa é grande, aqui tem banco, aqui tem bancos, aqui tem banco, mais banco, são pouquinhos bancos, uma cadeira bonita ali, e aqui a placa em nome do Senhor Jesus, em 3 idiomas, em inglês, em hebraico, e árabe, os 3 idiomas, a tribuna, unita, que também está em 3 idiomas, em nome do Senhor Jesus, em 3 idiomas, certo? em inglês, árabe e hebraico, hebreu, árabe e inglês, aqui tem umas bíblias, ináreos, para algumas visitas que chegarem, certo? Aqui do lado, aqui tem uma porta, aqui entra para um salão, aqui do lado, né? Aqui tem a mesma casa, duas partes, banheirinho, e aqui é onde eu me hospedo quando eu fico, eu durmo lá em cima desse tapicho ali, quando eu chego aqui, eu durmo lá em cima, é um altilho de madeira, e é onde que eu durmo, lá em cima daquele negócio, tem um colchão, e eu durmo lá, cada vez que eu venho aqui, eu durmo ali, tá? Aqui tem uma geladeira, tem uma mesa, tem um fogãozinho, tem um armário, sofazinho, certo? Isso é a igreja de Jerusalém, a única de Israel, que eu venho aqui, 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 que eu venho aqui,